Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Ela já chega bem cedo, me tira do som Faz um chameço e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Não piscar de olhos tomou conta de mim? E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração Fica perdido, aborrecido na solidão Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo? Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo? Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Seu amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Seu amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente! O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado E implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga aí Eita menino O bom da briga é os beijos depois da briga né senhor Se tiver volta né Porque tem muita gente que separa e o trem fica Fica acabado mesmo Ô tristeza viu No meio da conversa Se o caso terminando Um fala ou outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma Se banha E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mão de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada O serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber Canta comigo Que perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história O que é isso? O que é isso? Venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente Os cachaceiros de plantão aí nele Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos com os meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho Princesa 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 A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo em você Pensando em você Pensando em você Minha poesia Minha poesia Minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos Quero te ver Princesa 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 A deusa A deusa dos meus pensamentos Enfrenta Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Para com esse papo não convence E eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha quer saber Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Assim o seu coração Periu meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta E agora volta Batendo em minha porta E implorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta E agora volta Batendo em minha porta E implorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha fama de rainha Tinha fama de rainha Tinha fama de rainha Tinha fama de rainha Sobrado com empregada Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco e me trocou por outro Me jogou na rua, me tratou feito lixo E agora voltava tendo em minha porta, implorando perdão Me jogou na rua, sem lugar pra citar E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra voltar Me jogou na rua, me tratou feito lixo E agora voltava tendo em minha porta, implorando perdão Me jogou na rua, sem lugar pra citar E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra voltar Nem que eu morro é de saudade, eu não volto mais não, viu? Léo Magalhães! Obrigado, irmão! É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você, pelo castado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, 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 não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Morrendo de amor Com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Já não for com a toa Canta, povó Rapaz, eu não escuto Essas mãos apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chore Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela E ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Tô de novo por meu quarto Tô de novo por meu quarto Tô de amar na minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama e extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão 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 Quando a luz se apaga Solidão Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Solidão Que me ama e extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Música Tô bebendo mais que o malar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Tem O desgrameira Que me arrebenta Eu também estou passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre e inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrangenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre e inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrangenta essa solidão Se perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Reimbo Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o bem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou um passarinho sem voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho, tô rasgando Tô sofrendo Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas passadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De onde eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem luar Sou como um rio sem luar Sou o verão sem ter calor Meu amor é pra mim, preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Viu-me e eu fico comigo E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem luar Sou como um rio sem luar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu Aqui está dormindo, nem parece que é minha mulher. Tão cansada vira pra um lado, e eu na cama sofrendo calado. Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã, e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo, pela cama pouco a pouco. E bate uma vontade louca, de beijar sua boca, e matar meus desejos. Quanta noite de castigo, sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Toda noite a mesma coisa, eu procuro e você não quer. Tão cansada vira pra um lado, e eu na cama sofrendo calado. Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã, e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo, pela cama pouco a pouco. E bate uma vontade louca, de beijar sua boca, e matar meus desejos. Quanta noite de castigos. Quanta noite de castigo, sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. E não amei você. E não amei você. E não amei você.